Estamos no manejo aqui, ó Sadam, atrás Vamos ver quanto tempo o Sadam demora pra chegar lá Dá quantos metros aqui lá, né, Simar? 200, né? Uns 200 estimados Pra chegar e trazer os bui aqui, ó Nós estamos fazendo, acelerando pra gente voltar pra nossas famílias Nós estamos acelerando o serviço dos homens aqui Senão não cabe Sadam sempre com ruída muito profunda, com responsabilidade Conheceu a curva de nível ontem E agora ele vai trazer igual um CBT Bora, bora Que a gente quer ir pra Rondônia Vamos terminar essa prova Tá bom, Sadam? E aqui o mestre Nelcimar, nosso professor Tchau! 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 Tchau.